Eu sou Carlos Eduardo, sou do Brasil, moro na Espanha e quero dar o máximo de mim essa noite, pois meu rival que se prepara, que eu venho com tudo. Eu sou Vadim Malygin, me 20 anos, eu represento o clube Sêver-Sыктывcã. Eu vou apresentar o meu jogo na turnê Barma Fight 7, onde eu vou me proteger a противão de Brasília. Eu fostei em Moscou, na Academia Fight Nights. Eu fostei muitas nuances que eu fiz no previous games. Então, eu atrapalho a força, a força, eu fostei bem para a corrida, eu me sinto bem, estou muito bem, estou totalmente a minha forma. e eu estou totalmente na minha vida. Meu inimigo é o Brasil, Carlos de Asiveda. Eu assisti os jogos. Muito bom e forte. Ele sente o batalho, a distância. Muito bem. Eu estou preparado para tudo. Mesmo com o seu experiência, eu vou derrubar até o final. E vou ir apenas para a minha vida. Obrigado a todos os que chegou a fazer por mim. Eu vou fazer tudo para você. E atenção, senhoras e senhores. Nosso octagão é Carlos Eduardo de Asiveda. Oooo, am I acting a damn fool? Oooo, am I about to act a fool? Oooo got me loose, gold on the troll. Money in my pocket, while the biggest don't lie. Oooo, am I acting a damn fool? Oooo, am I about to act a fool? A cross tonight, just got paid. Pockets full of money, right, okay. I'm a ball till I fall, what? Drank till I take, running off a black card. I got money in the bank. Patrolled on the table, croquet food. Oh, drink what you want, gold and loose. Back a fool till they cut their lights on. Everything ain't going home, still hard to let them go. I just don't give a proof. Standing on the table with the weed bottle. Tracking out the bottle, motherfucker. I pour it in your mouth, being back open up. Crunk it dead, you see the change. Ain't no me king, fool, you know my name. Party like a rock star, like a porn star. I don't give a damn, I don't want to hold it far. You can get on, I don't have a word. I don't give a damn, you know my name. He's got a gold, I don't give a damn. Then you can get on. I'm a king. E agora, nós convidamos no octagonal a próxima participação do Super Parma Fights VáDIM MÁLÊKÊN Transcrição e Legendas Pedro Negri Vais apontos, senhoras e senhores! Vadim Malikin, cidade de Sigtivkar! Comanda MMA Seder! Se inscreva no canal. 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 e... 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 a... e... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos Aplausos Mesmo Aplausos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...